A informação é o ponto de partida para quem precisa planejar, decidir e principalmente agir. Mas para chegar onde se quer, é preciso partir do lugar certo. No Canal GOV, a nossa matéria-prima é tudo aquilo que o governo federal faz. Na área da educação, na área da saúde, na área do emprego. E o resultado do nosso trabalho é a informação de confiança, numa relação transparente com você. Porque essa é a nossa missão, garantir o seu direito de saber sobre tudo o que é seu, de direito. E assim, aproximamos as ações do governo de quem mais precisa. Nos conectamos em defesa da democracia. Sempre em sintonia com o Brasil mais desenvolvido e justo. Aqui é o nosso ponto de encontro. Canal GOV. Bom para todo mundo.